Vamos lá gente, esse aqui é um sketchbook que eu tenho, chamado pelos grafiteiros de black book, bacana, capinha, esse aqui é o trabalho de um amigo, aqui tem um pouco dos meus desenhos, dos meus rascunhos, meus esboços, letras, eu gosto bastante. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto